Bom, Royal, olha, quase, rapaz, quase que eu jbiquei ali, hein? No! Fala, pessoal, bem-vindos de volta à série do Modo Difícil. Enfim, voltamos com essa série aí que eu falei que eu ia voltar com ela, já aí tem muito tempo que eu tô prometendo conseguir hoje tirar um dia pra gravar essa gameplay aqui pra vocês. E agora, como vocês estão vendo, tem aí o volante, né? Então tá um setup aí com relação à imagem de vocês que vocês estão vendo uma tela um pouquinho diferente. Minha cara na parte de cima, o volante na parte de baixo, aí pra quem gosta de acompanhar só o volante, beleza? E pra quem quiser ver minhas reações também. E voltando aqui pra o que a gente vai continuar fazendo com relação aos contratos e tarefas aqui do Alaska, tá? Então, dando aqui um pouquinho de visão, deixa eu puxar o mapa aqui, o que é que temos pra fazer com relação a contratos e tarefas também, tá? Parece que tem dois contratos aqui bons de fazer, tá? Tem esse aqui que eu tenho que pegar cimento e tenho que levar no vilarejo, que não tá muito longe de onde eu tô aqui com o meu White West Star, e parece que do lado dele aqui também eu tenho o Royal, né? Isso mesmo, deixa eu ver quais são os veículos que eu tenho aqui. Isso, eu tenho o Royal BM17 e eu tô nesse momento dentro do White Star, beleza? Só pra relembrar comigo também, tenho aqui o Free Star, né? Então vamos dar uma olhada aqui qual pode ser o contrato que a gente pode fazer hoje. Eu tenho esse aqui, entrega no vilarejo, eu tenho que levar dois cimentos aqui no vilarejo e dois consumíveis. Vamos olhar aqui então onde é que a gente consegue pegar. Se eu aceitar essa tarefa, vamos ver aqui se mostra no mapa já nas setinhas amarelas onde eu posso pegar. Então, pelo jeito, nesse depósito aqui eu devo ter cimento, eu imagino, né? E aqui, se eu não me engano, eu tenho também combustível, aqui eu devo ter os consumíveis. Então quem tá mais perto aqui? O Free Star, tá bem pertinho daqui. A gente tem que ver a questão de combustível também, né? E dinheiro. Eu sei que eu tenho imposto de combustível, né? Eu gosto, não é muito ficar sem combustível, mas sim economizar dinheiro, porque a gente tá no modo difícil, então a gente tem que fazer aquela reserva de dinheiro. São quatro cargas. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver dos caminhões. Eu acho que eu vou fazer essa daqui e vamos, só pra gente voltar aqui, ficar melhor, familiarizar, né? É difícil essa palavra. Familiarizar com o volante no modo difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no Royal BM17. E vamos usar ele. Deixa eu desligar aqui primeiro. Uma coisa que eu não gosto muito do volante, que eu acho que eles poderiam melhorar isso no jogo, pra quem joga com o volante. Toda vez que a gente muda pra um caminhão, ele já liga automaticamente, já sai fazendo automaticamente as coisas, e às vezes isso dá uma embaralhada no Force Feedback. Beleza? Então eu tô jogando aqui com o G923, a gente vai pegar o Royal BM17. Deixa eu aqui no mapa pra ver o que a gente vai fazer. Vamos pegar o que com o Royal BM17? Ele tá com pneu de corrente, tá de boa. Vamos aqui, nessa parte, ver o que a gente vai fazer. O que a gente pega aqui? Eu tenho quase certeza que o que a gente pega aqui são consumíveis. O depósito também, lá, eu tenho combustível pra ir lá no depósito. Eu vou poder pegar lá os cimentos. Eu vou ter combustível pra ir e pra voltar, principalmente, né, porque vai ser estrada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro lá no depósito, porque assim eu vou ter uma ideia de como é que vai estar o meu consumo, né? E quando eu estiver passando por aqui, eu vi que aqui tem uma cisterna. Se precisar, a gente usa o combustível dela, beleza? Introdução um pouquinho longa hoje demais, mas a gente vai melhorar isso nos próximos episódios, beleza? Então vamos aproveitar que a gente já está com o volante. Vamos pra câmera, né? Vamos pra câmera aqui do... Mas pra eu manobrar aqui, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou controlar aqui com a mão direito primeiro o mouse pra fazer essa manobra melhor aqui, que eu sei que aqui está apertado. E daí em diante a gente vai seguir... A gente vai seguir... Na câmera do... Da cabine, tá? Do cockpit. Passamos no posto aqui... E esse contrato eu acho que vai ser tranquilo de fazer agora, porque eu nem preciso ativar a tração 4x4 aqui no Royal, né? Como eu vou pegar só a estrada, isso vai fazer com que a gente economize bastante combustível aqui nesse contrato fazendo ele. O Royal a gente tem que ficar esperto com ele, porque é um recâmbio muito bom, mas ele toma muita velocidade. E mesmo estando com corrente aqui na estrada, ele vai dar uma deslizada. Com essa vantagem de poder jogar com o volante e os pedais de acelerador e freio, porque aí eu posso dosar aqui no pedal o quanto a gente acelera com o Royal. Olha, quase, rapaz... Quase que eu desbiquei ali, hein? A gente segue por aqui. E é onde a gente vira a direita, né? Uma coisa que eu tenho que fazer nesse mapa aqui ainda, eu poderia ter entrado a outra direita ali embaixo, isso ia me economizar combustível também, mas essa tubulação que aqui tá levantada, ali ainda tá caída. Eu não me lembro de cabeça qual que é o contrato ou tarefa que eu tenho que fazer ali pra consertar aquela tubulação. E eu não tenho que ficar dando essa volta pra chegar nesse depósito. que em outros contratos, eu vou ter que voltar aqui nesse depósito pra buscar mais coisas. A rosa tá um pouquinho sensível demais, não deve ter pegado a configuração que eu fiz pra ele. Ó, bom que eu tenho uma cisterna aqui também. Gerenciamento da carga. Então eu tenho que pegar aqui cimento, né? Pernos pequenos, cimento. Tenho dois cimentos aqui, ótimo. É o que eu preciso aqui. Eu fiz o autocarregamento, agora como eu tô com o volante, talvez eu pague mais pelos autocarregamentos. Então vamos lá, então lá na vila, lá no vilarejo, levar isso daqui. Até chegar lá no vilarejo, acho que vai ser bem tranquilo. Eu podia cortar por dentro aqui se eu quisesse, mas no meu entender, eu tô fazendo uma melhor economia de combustível, seguindo por esse caminho. Algumas partes aqui de subida eu vou usar a tração, mas depois eu vou desligar ela. Tomei-lhe um pouco. É, vai ser com adaptação aqui, nova gameplay pra mim, né? Em questão de jogar o modo difícil no volante. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Pronto, tirei a tração agora. Deixa eu aproveitar que eu tô nessa visão cênica aqui. Dá uma olhada no mapa. É, tinha outros caminhos que eu poderia ter feito, mas esse daqui eu tô mais confortável com ele, né? Eu já conheço esse caminho aqui, foi da onde a gente tirou o Carterpillar, que a gente tá bem do lado. Então vambora. Não tem que ignorar esses galhos caídos aí no meio do nada. Então vambora. Olha, 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 olha como é que ele, ele, ele quer ir embora, nossa. Deixa eu voltar aqui. Tem que entrar aqui à direita, ó. Aqui é o meu lugar. Vamos ligar a tração aqui agora. Ó, e o volante já tá dando muito mais resposta. Eu vou ter que ficar manuseando com o mouse a câmera pra gente ver onde é que tá passando direitinho. Pra gente poder fazer só entrega de carga. O royal tem que tomar muito cuidado com esse caminhão, cara, porque ele, ele não quer saber se o pato é macho. Não, filho, ele quer ir pra cima. Ó, vou aqui na maciota, sem acelerar muito nessa curva aqui. E o pivão. E o pivão. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos continuar indo aqui com o royal BM-17 e vamos lá buscar, vamos lá buscar os consumíveis. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Tem 4 bigas de metais aqui, deve ser para algum contrato que eu já trouxe aqui anteriormente, alguma outra gameplay. Gerenciamento aqui, eu tenho peça de reposição, consumíveis, eu preciso de 2, ótimo, beleza. Por enquanto eu vou pagar por esses autocarregamentos aqui, eu acho que eu vou pegar um pouquinho daquele combustível que tem numa cisterna aqui, olha. Ela aqui, isso se ela estiver cheia, que eu não sei quanto cheia ela está. Vamos ver aqui, pegar perto dela para ver se ela oferece para a gente a opção de reabastecer. Lumento de cisterna para o Royal, pegar 70 litros vai ser o suficiente, aí depois a gente ver o que faz. Olha, eu freiei bastante, você viu? Viu quando ele foi deslizando? Viu quando ele foi deslizando? Tem. Se você acessar que ele foi deslizando? No Chegamos Descarregamos e Completamos Mais um contratinho para nós É isso aí Agora vou dar um pause aqui Vamos ver o que eu vou fazer Bom pessoal, pelo que eu estava olhando aqui De próximo contrato agora É o seguinte Se a gente dar uma analisada rapidinha A gente vai ver que Esses dois contratos que tem aqui agora Na GR Enterprise São contratos de madeira E eu não vou mexer com isso pelo menos por agora Depois O outro contrato que a gente tem aqui Da turma do Blackbird O pássaro negro A gente tem duas vigas De metal para entregar Lá na Baía de Pedro A gente entrega Elas aqui Isso vai ser interessante Porque eu tenho que tirar um reboque Daqui E esse aqui é o caminho Mais Apropriado Digamos assim Para esse reboque Então pode ser que eu faça Esse contrato agora E além disso também Deixa eu ver aqui Tem essa plataforma flutuante Que tem que entregar No porto ao norte Se eu não me engano É o mapa que a gente está agora E eu tenho aqui também Para entregar Na central de serviços Também dois blocos de concreto E dois consumíveis Que estão sendo bloqueados Atualmente Por essa Por esse óleo duto aqui Por essa tubulação Que está caída Não nos resta outra opção A não ser Fazer esse contrato Então na verdade Do Blackbird Que é reparar Esse óleo duto Ele já está sendo Acompanhado aí Então ele vai ficar Na tela para vocês Para fazer Esse contrato Eu vou fazer o seguinte O caminhão Que eu vou escolher Eu vou ter que voltar Aqui para o Para o rio da montanha Na verdade Que é o mapa Que a gente está E vou pegar O White's Westin Star Porque o White's Westin Star Ele está com esse implemento E ele vai ser o único Capaz de levar Essas duas ligas de metal Ao mesmo tempo Para lá Então vamos embora Sem mais delongas Na verdade Trocar aqui Para o White's Westin Star Vamos embora Vou deixar essa câmera De fora aqui Para a gente fazer Essa manobra Agora o mouse Está na sensibilidade Que eu estou acostumado E vamos nessa Que eu estou acostumado E vamos nessa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto pessoal, vocês viram que as minhas habilidades aqui com o guindaste no volante Tá precisando ser treinada Então vai ser aqui nesse modo difícil mesmo que a gente vai treinar Beleza? Então não vou perder muito tempo aqui Que a gente tem que levar essa carga Lá para o outro mapa, para a Baía de Pedro, beleza? Vamos manobrar aqui e vambora A gente tem um caminho tanto quanto longo ainda É impressionante como é que o volante já ficou pesado Mesmo estando aqui no asfalto só pelo fato de eu ter colocado essa carga aqui atrás Mesmo no asfalto já ficou bem pesado, então partiu E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui com um bom combustível ainda, então vamos descarregar as duas vigas de metais e um já está ali liberado o caminho. Dá uma rézinha aqui rapidinha, a gente vai conseguir ver a luz ali, ó, liberado. Beleza, pessoal? É isso aí. Agora já abre espaço para a gente fazer mais coisas aqui, né? E pelo que vocês estão vendo também na imagem, já ficou de noite e eu vou fazer o seguinte, vou encerrar esse episódio por aqui mais curtinho, só para a gente voltar aí aos poucos e refamiliarizar de novo, né? Com o Modo Difícil, agora com o volante e a gente vai seguir nessa série aqui e vamos terminar logo o Alasca. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse episódio de volta de hoje, deixa um like, se inscreva aqui no canal para continuarem acompanhando essa série de SnowRunner. Modo Difícil agora com o volante G923 por aqui, beleza? Bom, muito obrigado, forte abraço, até a próxima. Fui.